No capítulo 3 de Josué, vemos a Josué dando instruções ao povo para que marchasse em direção ao Rio Jordão, focando nos sacerdotes, pois eles teriam a responsabilidade de levar a Arca da Aliança. Contudo, observamos aquele líder enfatizando que a consagração do povo era necessária para que Deus os abençoasse. Nos capítulos 3 e 4, lemos 16 menções da Arca da Aliança. Ela é um grande destaque nesta história. Isso porque a Arca representava de maneira evidente a presença de Deus no meio de seu povo. O próprio Senhor ia à frente, protegendo Israel. O caminho que seria trilhado era desconhecido por eles. Entretanto, a confiança de que Deus estava guiando tudo era o que mais os fortalecia. A Arca era a fortaleza deles e, com isso, dúvidas e temores não ganhavam forças. Deus estava protegendo os seus filhos. A consagração do povo era essencial para que as bênçãos de Deus, que estavam por vir, alcançassem a todos. No versículo 5, lemos, Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa santificação, amigos, estava relacionada com o afastamento do pecado daquele povo e a remoção de todas as impurezas exteriores. Estar bem com Deus era uma obrigação e não uma possibilidade. O povo de Deus deveria seguir os decretos dados por ele. Amigos queridos, Deus anuncia que iria engrandecer a Josué. Isso aconteceu para que o povo respeitasse este humilde líder como sucessor de Moisés. Josué agora era o reconhecido líder de Israel. Havia sido conhecido principalmente como guerreiro e seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nesta etapa da história do povo de Deus. Corajoso, resoluto e perseverante, rápido e incorruptível, despreocupado de interesses egoístas em seus cuidados, pelos que se achavam confiados à sua guarda e, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Esse era Josué. Quando o Rio Jordão se abre, há o anúncio de Deus para os cananeus e, principalmente, para o seu povo, de que ele era o único Deus verdadeiro. Nos tempos antigos, em épocas de primavera, havia o derramamento de neve nas montanhas, nas montanhas de Hermon e do Líbano. Sendo assim, era impossível que uma multidão atravessasse o Rio Jordão a não ser por um milagre. Amigos queridos, escutem o que eu vou lhes falar. Para provarmos as bênçãos de Deus, precisamos estar em comunhão com o nosso Criador. Ao nos colocarmos aos seus pés, Ele tem a capacidade de nos moldar, de nos redimir e, assim, os planos que o Senhor tem para a nossa vida serão realizados. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado por Deus.